Mais opções em presentes da Sonhari para você. Primeira dica, a Sonhari oferece o cartão Vale Presente. Quando você não sabe o que comprar, prefere um presente neutro, você pode fazer a opção Vale Presente. É muito simples, você preenche o valor, a pessoa presenteada vem aqui e escolhe tudo do gosto dela. E aqui na Sonhari tem muitas opções. Eu vou começar com essa dica, são aromas deliciosos. Uma mesa de presentes aqui, com kits inclusive, com 50% de desconto. Então é assim uma ótima opção para você comprar seus presentes aqui na Sonhari. E o bom é que neste dia 24 a Sonhari permanece aberta até as 18 horas. Então você vem sem aquele tumulto, corre, corre, né? Vem com toda a tranquilidade escolher seus presentes na Sonhari. E eu separei aqui algumas das muitas opções em presentes da Sonhari. Bom, olha, este aqui é um presente muito criativo. Vem, olha, neste vidro que depois a pessoa presenteada pode usar, né? Para guardar bala, enfim. E aqui dentro vem um aromatizador para tirar o dor de geladeira. É muito bacana isso aqui. Geladeira, às vezes quando você coloca algum tipo de fruta abacaxi, né? Fica aquele cheiro. Com este produto, você não corre esse risco. Uma boa opção também, os bichos de pano, para quem gosta de cozinha, quem curte cozinha, né? Culinária. Tem a vaquinha, tem a galinha. São muitas as opções da Sonhari. Se for, olha, para uma pessoa que curte cozinha mesmo, né? Principalmente homem hoje gosta muito de cozinhar, né? Que tal um kit como este com um pano de prato, né? Bem práticos. Este, inclusive, vem com avental gourmet, olha. Para o churrasqueiro. Não é uma boa opção? Aí, olha, uma outra dica criativa também. Um higienizador de superfície. Este é de pitanga. É muito bom. Tem outros aromas também. E tudo com 50% de desconto. Essa linha de aromatizadores aqui na Sonhari. E aí, você pode montar o seu kit. Tem kits montados aqui a partir de 20, 30 reais. Você monta o seu kit como você preferir. Se uma pessoa, por exemplo, tiver presente alguém que gosta de prática de esportes. Olha, uma toalha, um gel pós-barba. Pode colocar no kit a toalha para prática de esportes, né? Para ele levar para a academia. Um gel pós-barba. Este aqui é um protetor de silicone para as mãos. Bem prático. E vem com um cheirinho gostoso também, viu? Olha que ideia para você presentear. É uma ideia, sim, um presente masculino este aqui, né? Uma almofada é uma boa dica, olha. E essa almofada, ela é bem indicada como presente masculino. Tem outros motivos. A coleção de almofadas da Sonhari, ela é muito grande. É uma mais linda que a outra. Eu separei só esta mesmo como opção em presente masculino. Aqui, mais aromas, hidratantes, tudo. Este aqui é muito legal, ó. Não é um hidratante, não é um aroma. Isso aqui é um splash para carpetes e cortinas. Para você passar em casa, sabe? Para casa não ficar cheirando o cachorro molhado. Então, você pode colocar no sofá, no tapete, na cortina. Não tem perigo de manchar. E deixa aquele cheirinho gostoso na casa. Olha, mais um aqui. Este aqui é muito legal também, olha. Porque é um shower gel. Olha. E tem vários aromas. Uma delícia, com 50% de desconto. Aqui, olha. Ah, este aqui é muito legal também. É um sabão para você lavar suas roupas íntimas. Então, sabão mais neutro, mais indicado para você lavar suas roupas íntimas. Pode, inclusive, deixar no banheiro, né? Olha, que graça este. Um difusor para você colocar no lavabo, no quarto, na sala, em qualquer ambiente. Com 50% de desconto aqui na Sonhari. Sonhari, lembrando que neste dia 24, a Sonhari permanece aberta até as 18 horas. Você vem com toda a tranquilidade escolher seus presentes, viu? Só mostrei um pouquinho, mas tem tudo para a sua casa e para você aqui na Sonhari. Aqui na Rua do Rosário, esquina com a Gomes Carneiro, Sonhari Aromas, Cama, Mesa e Banho. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri